Você não tá rariz se não primeiro, você tem que fazer um outro, tipo se for dividir, tipo, o tipo, ele tá passando, tem que saber eles primeiro e voltar pro início. Sim, isso aí não é fácil. Eu vou fazer frente e abaixo, né? Eu não sei como se o carro tá passando em baixo, eu não sei, sinceramente. É o que eu tô ouvindo, eu mesmo tô tomando patrinha. O padrinho de vocês, Valdemir Sonhara, José, e mais uma vez, pode dar um vídeo dele. Você se diga aqui nos comentários, essas profecias que ele teve de novo. Tá balançando demais. Tá balançando demais. Eu tô. Mesmo assim, tá agrupando bom, hein, velho? Tá, velho. Acabou o parque no meio. Eu não tô acertando botar os copacão, velho, não sei o que é. Mas aqui é até bom, né, porra? Só que eu tô atirando ali, ó. Tá pegando em baixo, não. Eu tô atirando bem ali certinho, ó. Tô vendo, quase no quadradinho. É, naquela listinha lá, ó. Tô vendo. Aí tá pegando em baixo ali, tá? Mas como eu vou atirar pra perto lá... A outra também eu botei na letra B, da brama em cima. É, pegando em baixo, né? Foi, um pouquinho em baixo. E não tinha aconteceu coisa nessa... Isso tá bom, hein? Eu vou mudar aqui pra quem tá perto, pra lá vai ser bom. Vem. Vai ficar em cima. Eu vou dar outro disparo aqui pra ver. Eu vou ter que mudar os copacão aqui, porque eu... Como eu sou esquerdo, os copacão ficam do lado direito aqui pra não ficar vendo, fica ruim, ó. Não é pra arrumar, é problema, ó. É. Vou tirar lá com o Pro Max pra não ver a coisa que tá na diferença. Tira em cima pra não ver. Não vai tirar na... Onde eu tava... Onde eu tava antes pra ver. Na B? Não vai tirar na outra lata, lá da frente. É, tá aí, tá. Em cima, ó. Esse pretinho? É, mas não vai acertar não, porque o momento desse aí... Tá balançando de mal. Na mosca... Olha o buraco. É, velho. Parabéns. Pro Max é pro Max, hein? É, tudo. Obrigado.